Calmaria Maria, meu amor Sorrindo para nós Um cheiro tão bom Que só ela tem Vou pra Adalegre o velho de ouro e vai também Te amo aos filhos Chico e todos os primos Amo seus cabelos, amo seu sorriso Maria quem chegou, Maria minha avó Maria meu amor, sorrindo para nós Terrinha mais o Sá, arengão toda vida Eu vou te visitar, domingo ao meio-dia Eu vim do Ceará, raiz dessa família Sem esmorecer, obrigado Maria A canação, mamãe da Núbia e do Titão Ela gosta de cuscuz, batata, doce e baião É de guatu e não de tapipoca De uma mais o Tibu também lhe adoram Maria quem chegou, Maria minha avó Maria meu amor, meu filho gostou Adorei, vó! Adorei! Maria meu amor, Maria meu amor Adorei! Adorei! A CIDADE NO BRASIL